Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado de fazer um tempo que eu peguei, graças a Deus todos os que você quer no seu like no canal, comentem, comentem aí galera hoje eu vim pra falar de madura de madura aqui galera de madura de madura fazer um almoço, né aí eu queria que eu vim pra vocês galera, hoje eu vim pra falar de madura então eu vim pra falar e eu vim pra falar e aí eu vim pra falar e aí eu vim pra falar e aí eu esqueço um pouquinho de ver e é isso aí, vamo aí pra falar e aí não se esqueça, se você quiser que é novo, não se esqueça deixe seu like, inscreve no canal, compartilhe, comente ative o sininho para todas as editações E aí, vou mostrar que vai vocear o que é o que é a parte de este aí. E o fogo, né? Ele fazia o que ele está fazendo. Levanta, né? Porta a gente para vocear. Não vou vocear a área, não vou vocear a área. E aí E aí eu vou levar para a madura Vou levar assim, vou levar só madura Vamos lá de madura Aceita que depois é que eu venho acabar aqui a bala Aí vamos, aí hoje, meu campeão, só com almoço Vou levar só essa verde assim, olha Levanta só a verde Nem presta, nem a todos que presta, tá ruim dar lá Vou levar essa aqui, que já vingou tarde, sabe Essa aqui já vingou tarde, nem a todos que tá prestando mais Já tem a rua da lagarta Só porque já vingou tarde, olha Nem é mais todos que tá prestando Não sei se vocês estão conseguindo ver aí Já não tem as duas, mas já tem as duas Aí a gente vai catando, né Tirar em casa, a gente não pode desbulhar A gente cata melhor, né A gente cata melhor, cata aqui Aqui que a gente vai ficar no fogo, né Pra se não tiver lagarta Pra se não tiver lagarta, a gente... A gente cata melhor, porque eu já vingou tarde, né Pra vingou agora, já tem muito tempo A gente vai ficar no fogo, né A gente vai ficar no fogo Irmão, né A gente vai ficar no fogo, né A gente vai ficar na tua A gente vai ficar no fogo, né A gente vai ficar no fogo, né Os fogo que eu faço na tua Desculpa o barulho do vento, o vento de essa época tá muito forte mesmo, o barulho do vento de essa época tá muito forte mesmo, o barulho do vento de essa época tá muito forte mesmo o barulho do vento é, vou dar uma paradinha aqui, daqui a pouco eu volto mais pra mostrar pra vocês tem meu balde meu balde agora vou mais para ali para frente para acompanhar mais ali aqui já não deu acompanhar aqui essas páginas aqui gente essa está aqui eu vou aqui galera para acompanhar vocês aqui né para frente não sei se foi direito quase não tem vai lá né o que mais faz para frente que é para que se encontre vai junto na boa para interagir é que era uma monstra é vou passar para passar é 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 que aqui para aqui gente daqui a pouco eu vou mostrar para vocês e é vai mostrar aqui a página verde aqui ó esse aqui talvez não vai dar mais caroço né porque não tem mais caroço aí talvez aqui não tem caroço não vai testar mais e aí já tem lagarta e lagarta aí a gente não tem caroça talvez não vá testar mais por causa da lagarta e quando for você tá boa a lagarta já tem já é estragado né estragado por cento e aí E aí aqui tem caroço eu tô levo aqui pra mim aqui tá boa aqui dentro E aí o que você quer que eu vou aqui não vou mostrar pra vocês é isso aí gente agora eu vou para casa vocês podem ver o vento parou mais o sol já está bastante quente viu o sol já está bastante quente já hora dessa depois que o vento parou mais calmo e vento aí compensação só esquentou e aí vou mostrar aqui um pouco para você caminho de casa né aí daqui a pouco eu volto aí galera daqui a pouco eu volto gente então gente valeu muito obrigado a todos não se esqueça desse lá inscreva no canal compartilhe e comente viu galera de buiafaba aqui ó você vê tem muita favacinho ruída da lagarta né você viu a extensão que tem muita ruída aí ainda eu soubeu esse bocadinho aqui é isso aí valeu gente muito obrigado até o próximo vídeo se Deus quiser valeu e aí e aí e aí e aí e aí